Porque a gente tinha uma visão de querer ser um líder global, então na época a gente já tínhamos uma presença muito forte nos Estados Unidos, na Europa, no Far East, o que faltava era uma presença mais forte nos emerging markets. O Brasil era uma, a China era outra, a Índia era outra. E digo com muito orgulho que o sucesso que a gente teve no Brasil acabou encorajando a empresa a ser até mais ambiciosa no desenvolvimento na China e na Índia. Então tinha essa predisposição. E na época um grupo de consultores locais acabou batendo na nossa porta e foi o remaker do que eu já tinha vivido na Itália de uma certa forma. De pegar um grupo local que tinha uma base boa, mas um potencial muito maior e que pudesse se desenvolver mais rapidamente com o respaldo da marca, da experiência, do know-how e do network internacional da BEM. Acabou dando muito certo por duas razões. Primeiro, a qualidade dos profissionais envolvidos e dois, o fato de ter escolhido uma estratégia muito certa que foi baseada em clientes locais, ao invés de clientes multinacionais, com clientes que na época podiam parecer empresas pequenas, mas que dez anos depois acabaram virando gigantes. Foi uma estratégia relativamente diferente da estratégia dos nossos competidores, muito mais focados em clientes multinacionais, clientes globais e acabou. E a gente sempre teve muita atenção ao lado de qualidade dos recursos. Se você cuida do impacto que você tem na vida dos seus clientes, cuida da qualidade dos seus recursos humanos e defende a qualidade da sua marca e faz isso por dez anos em seguida, óbvio que vai ter muito sucesso. Eu gostaria de dizer que foi, porque eu sempre fui um visionário com a ideia certa sobre o futuro. Na verdade, foi meio por acaso. Na época, no 98, eu já estava com muitos anos de BEM, já tinha sido sócio na BEM por um certo período. Achei que o Brasil pudesse ser interessante e voltei para casa e perguntei, como sempre faço nos momentos acháveis, perguntando para minha esposa o que ela estava pensando. Imaginando que ela falasse de jeito nenhum, não quero largar o emprego, mudar para outro país, o Brasil não faço a menor ideia e tudo mais. E de imediato ela falava, não, não, acho que é uma ideia legal, mudamos e dentro de 60 dias a gente tinha mudado. Então, não foi tanto uma decisão minha quanto talvez uma decisão dela. O que facilitou foi que eu enxerguei na abertura do meu escritório em São Paulo a possibilidade de agregar dentro de uma história de sucesso da BEM uma história de sucesso pessoal, de poder, junto com outros colegas, ser o protagonista de um, mais um capítulo de sucesso dentro da BEM. Isso acho que é importante porque nós todos temos a ambição de ter o nosso próprio negócio, de criar o nosso marco de sucesso. isso é uma aspiração legítima de qualquer profissional ambicioso. Muito melhor fazer isso aqui na companhia de amigos, dentro de uma marca, de uma estrutura conhecida, criando uma nova divisão, um novo escritório, uma nova prática dentro de uma empresa amiga, ao invés de se jogar no oceano aberto tentando fazer tudo do zero. Isso me agrada muito e eu acho que é uma coisa bacana do nosso ambiente. Dentro da BEM você tem a possibilidade, abrindo um escritório, abrindo uma prática, lançando novos produtos, de criar a sua própria história de sucesso dentro de uma história de sucesso.